Galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e hoje eu vou falar com você sobre redirecionamento de portas ou regras de NAT. Vou te explicar para o que serve, onde usa e por que isso é importante para algumas pessoas. Se você quer saber sobre redirecionamento de portas, você tem que ficar até o final desse vídeo porque ainda no final desse vídeo eu vou te mostrar no RG1200 como é que você vai configurar o gerenciamento remoto para você acessar seu roteador de qualquer lugar. Então fica até o final desse vídeo, assiste e eu quero pedir para você fazer aquele procedimento top para a gente que é o que? Se inscreve no nosso canal, deixa muito like nesse canal. Vamos bater a meta de pelo menos 100 likes nesse vídeo para a gente continuar falando de configurações especiais de roteadores. Aproveitar nessa quarentena para você aprender tudo e deixar sua internet super fast. Então fica até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e clicar muito no like. Vamos bater 100 likes aí nesse vídeo para a gente poder, para o YouTube na verdade ajudar o nosso canal a ser mais divulgado. Então fica até o final desse vídeo, então vamos lá. Você já está vendo aí a interface do RG1200, como que acessa, como que descobre o IP dele, se no celular ou no computador, já tem vídeo aqui no canal. Então para encurtar esse vídeo, porque os vídeos estão ficando um pouco longos, mas é bom, cara. Sempre fica até o final dos nossos vídeos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então eu já acessei ele, já estou online e eu já vou na opção, tá? Eu estou acessando aqui, eu já mostrei isso no outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de quando eu estou fazendo pelo celular, marcar essa opção versão para computador, que deixa a tela mais adaptativa às configurações que eu preciso mudar, tá? Então, beleza, já fiz. Eu vou dar uma diminuída aqui em mim, tá? Para não ficar muito grande. Beleza. Então eu vou vir aqui, ó, e vou acessar as configurações avançadas, tá? Então abri a primeira tela, vou lá em configurações avançadas e vou nessa opção aqui, tá? Essa opção aqui, ó, que está dizendo para a gente redirecionamento de portas, tá? É aqui que a gente vai mexer e vai reconfigurar. Ô, Elton, para que serve o redirecionamento de portas? Serve para o seguinte, ó, imagina que eu sou uma pessoa que estou entrando no edifício para entregar uma encomenda, tá? Só que eu preciso saber qual é o endereço do hotel, da pessoa, e preciso saber qual é o quarto que eu preciso entregar a encomenda. Automaticamente eu preciso, sabendo o endereço, eu preciso saber qual é a porta do quarto que eu vou entregar a encomenda. A internet funciona da mesma forma, por isso que você vai ver muita gente que trabalha com internet, ou pessoal de rede, falando de pacotes, perda de pacotes, porque o pacote sumiu, entendeu? Que, enfim, está dando ali muita perda de pacote, é por causa disso. O redirecionamento de portas diz exatamente aquela solicitação, aquele pacote, por onde vai entrar, tá? E por onde vai sair a informação para chegar num determinado dispositivo certo na sua rede, tá? Isso é muito utilizado com câmeras, isso é muito utilizado aí com acesso a dispositivos, tá? Acesso a roteadores, acesso a DVRs, entre outras coisas, tá? Isso daí foi um assunto que ficou muito para trás quando veio o cloud nos DVRs. Mas a gente ainda usa o redirecionamento de portas, porque ainda, para se trabalhar com câmera em nuvem, você precisa fazer redirecionamento de portas. Então eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer. Então eu já tenho a opção, vai clicar em cima dela, beleza? Tá aqui, ó, vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Aqui está, endereço IP remoto. Vale ressaltar que isso serve para todos os roteadores. A opção sempre é a mesma. Ou vai estar como redirecionamento de portas, ou vai estar como configuração de NAT, ou vai estar como port forward. Gastei meu inglês aí, mas eu vou corrigir na legenda aí. Isso aí que você viu escrito aí agora, que também é redirecionamento de portas, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai escolher o IP do dispositivo. Então eu preciso saber o IP da câmera, o IP do que quer que eu quero abrir as portas. Eu preciso, eu vou pegar aqui o IP que eu já sei que tem na minha rede, tá? Então eu vou lá, vou pegar o IPzinho aqui, ó, vou digitar ali 10.0.0. Vou citar qualquer IP aqui, vou me dizer que seria o 77, beleza? Aí agora eu preciso saber qual a porta inicial e qual a porta final interna. Geralmente quando você não vai abrir mais de uma porta, você vai abrir apenas uma porta por dispositivo, você repete o valor nas duas, tá? E pra quem trabalha em nuvem, já vou dar uma dica aqui top pra você que trabalha em nuvem, é esse o procedimento que você vai fazer, ó. Você vai vir aqui na porta, a porta usada pra nuvem é a RTSP, que é a 554 que vem aí de fábrica na maioria dos dispositivos, tá? Coloco a 554 aqui, que é a porta RTSP, e vem na porta externa, que é a mesma coisa, ou seja, eu tô redirecionando internamente a 554, agora eu vou direcionar externamente, também a 554, tá? Vou escolher o protocolo, se você não souber, deixe os dois protocolos ali marcados, tá bom? Tanto pra um quanto pra outro, chego aqui e adiciono. Tem roteador que vai pedir pra salvar aí a opção, salvar o que você fez, beleza? Então tá dizendo aqui, ó, informação IP 10.0.0.77, tá ali pra porta interna 554, a porta externa também 554, o protocolo TCP barra UDP. O que eu acabei de dizer pro meu roteador? O roteador, toda vez que vier um pacote endereçado para o 554, você vai entregar pro IP final 77, ou seja, todo pacote que chega pela 554, ou precisa sair pela 554, quem tem permissão é o 77, final 77, tá? Feito isso, você já consegue redirecionar o caminho. É o suficiente? Sim, se seu roteador for o gerenciador de toda a rede, tá? E provavelmente se você não depender de um provedor local, porque aí você tem que pedir pra ele também redirecionar essa porta lá no servidor dele. É, realmente precisa disso sim, tá? Não é nenhum caô, é verdade. Se você participa de um provedor que você conecta direto, por exemplo, provedores iguais a Velox, Net, que eu conheço, e entre outros por aí que pode ter na sua região, é só fazer esse redirecionamento, que vai ser o suficiente pra você abrir as portas e funcionar aí pra onde precisa conectar. Inclusive dá pra fazer com a Vivo também, tá? A Vivo também dá pra direcionar as portas, pelo menos dava, tá? Eu tenho algumas pessoas reclamando, mas o meu redirecionamento ainda funciona na Vivo, tá bom? Pode ser por modelo de roteador. Feito isso, a porta já está redirecionada aqui, ó. Beleza? Se eu quiser fazer com outro dispositivo, eu venho aqui, tá? Só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Esse dispositivo aqui, que é o dispositivo 79, ele precisa de um range de portas, ou seja, uma sequência de portas pra ele trabalhar. E essa sequência de portas pra ele trabalhar é da 8080 até a 8089. Então eu venho aqui, ó, mudo no final o último parâmetro, ó. Então eu tô dizendo, ó, toda informação que vai chegar pela porta 80 até a porta 8089 é mais ou menos uma pessoa que tem vários quartos. Tem gente que é assim, gosta de embaljar. E da 80 até a 8089 é um range de portas. Eu vou repetir a mesma informação, porque não tem diferença, tá? Pode ocorrer de ter uma diferença aí entre o dispositivo ou outro, mas você só ajusta o redirecionamento. Mesmo procedimento, aí eu vou escolher, vamos dizer que esse eu saiba que é TCP. Vou lá, adiciono, tá? Beleza? Então agora eu também tenho o redirecionamento pro 10.0.0.79 e tá aqui, ó, redirecionamento feito, tá? Isso basta? Em muitas situações basta sim, tá? Toda solicitação que vier por essa porta vai ser encaminhado pra esse IP. Se isso fosse um DVR, já estaria redirecionado. Se isso fosse uma câmera, também já estaria redirecionado, tá bom? Então feito isso, já redirecionei. Seria aí o suficiente pra o meu roteador saber que essas portas aí são as portas do dispositivo. Bacana? Beleza? Você entendeu aí, tá aí? Qualquer dúvida, galera, pode deixar aqui nos comentários, tá? Eu faço o possível pra responder todo mundo, tá? Tem gente ficando aí, às vezes, três semanas sem resposta. É porque muitas das vezes do próprio YouTube eu não consigo enxergar todos os comentários, tá bom? Mas deixa aí, deixa aí que eu vou respondendo pra você. Beleza? Feito isso, cara, fechou, lacrou, redirecionou a porta, só colocar ali o seu dispositivo. Eu vou dar de lambuja pra você aqui uma dica, tá? Sempre quando você redireciona a porta, você precisa criar um DDNS, tá? E um DDNS bom, que ainda tem funcionado, é o DIN DNS, tá? O DIN DNS, ele é muito bom, mas ele é pago. Tem um no IP, que não é pago, mas você tem que renovar a cada 30 dias, tá? E tem o Eastern DNS, que ele é totalmente grátis e funciona em algumas plataformas. Como é que você faz pra acessar ele? Uma dica top aqui que eu vou dar pra você, ó. Vou abrir aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Esse carinha aqui é um servidor de DNS que ainda é free, tá? Tá aqui, ó. É só você preencher as informações, tá? Como aqui o primeiro nome, o nome de usuário, o e-mail e password, confirma, tá? E registrar uma continha aqui, que você vai criar endereços aí grátis, ele não precisa de renovação, tá? Tenho usado aí e até hoje não me deu problema não, tá bom? Pode alguma hora ele vinha a, sei lá, sair aí de circulação. Então você fica ligadinho a isso caso você for usar, beleza? E agora vamos falar ali da configuração que eu te falei, tá? Sobre o quê? Gerenciamento remoto, que é isso aí. Você quer gerenciar o seu roteador de longe, tá? Você vai habilitar a opção, tá? Lembra da porta que eu falei? Você vai aí agora redirecionar a portinha lá pro IP do seu roteador. Você já aprendeu o redirecionamento de portas. E vai escolher uma porta aqui, tá? Ah, 8080 é muito comum, cara. Eu sempre troco. Vamos dizer aqui, ó, 8989, tá? E vou colocar aqui o IP remoto do meu roteador, tá? Como que eu faço pra saber o IP remoto do meu roteador? É só você vir no site... Aqui não, peraí. Vou voltar aqui, ó. Vou abrir uma nova aba. O IP remoto do roteador é esse aqui. Você coloca aqui o meu IP, beleza? Vai lá. Você vai saber qual que é o seu IP aí agora que você está conectado, tá? Ele vai demorar um pouquinho, vai atualizar. Vai aparecer um número grande aqui. Dizendo qual é o seu IP. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza? Meu IP nesse momento é aqui e aparece o provedor. Tudo certinho, tá bom? Esse é o meu IP. Se eu preencher as informações aqui do meu gerenciamento remoto, o que vai acontecer? Quando eu digitar aquele IP com aquela porta, obviamente com aquela senha, eu vou conseguir acessar o meu roteador de longe. Só que o problema é que o meu IP muda constantemente, tá? O IP é dinâmico. O que eu preciso fazer? Criar o DDNS, igual eu te mostrei ali no criador de DDNS, tá? Redirecionar a porta. Primeiro passo, criar o DDNS, redirecionar a porta e vir aqui e fazer a configuração. No endereço IP remoto, você coloca o DNS que você criou, barra a porta que você criou. O que vai acontecer? Quando você digitar o endereço DNS, dois pontos, a porta que você colocou aí, você vai fazer acesso de onde você está, direto ao seu roteador e mudar algumas configurações. Bom, espero ter ajudado muito vocês aí, aplique isso daí, você que precisa jogar câmeras em nuvem, precisa fazer redirecionamento de portas para DVR, colocar a regra de NAT, esse cara faz e faz muito bem, tá bom? Te aguardo aí nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar muito like, a gente precisa chegar a pelo menos 100 likes nesse vídeo, tá? O mínimo, a meta nossa é 100 likes nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos e é aí que você vai ajudar o nosso canal a crescer e o YouTube a divulgar o nosso trabalho aí, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.